a maioria das pessoas que eu vejo quando entram no programa, elas falam eu aguento mais estudar e ficar perdido porque eu estudo, eu leio, leio, leio coisas, leio notícia, pego a dica do fulano tal, pego a análise do fulano tal, só que cada vez eu fico mais perdido e eu cada vez fica menos claro pra mim como é que eu tenho que investir. Então, o fato é que tu precisa ter um método de investimento e seguir esse método. Pode ser o pior método do mundo, mas tu tem que ter um. Tem que seguir um pelo menos um ano, pelo menos dois anos, nem que seja pra tu dizer assim, ó, esse método é horrível, não serve pra mim. Pelo menos pra isso. Só que se tu nunca te der a oportunidade de tentar, tu vai ficar igual barata ponta, faz uma coisa, pega a dica com o fulano tal, escuta uma live do Vinícius, vai lá assistir o vídeo do Vinícius, depois vai no fulano tal, depois vai na fulana, pega uma dica de cada um, monta um frankstein ali, porque não é nenhum método, tu vai pegar vários opiniões de várias pessoas e vai tentar aplicar, e não quer dizer que não vai dar certo, talvez tu crie um novo método. Mas, a probabilidade disso acontecer rápido é muito pequena. e aí, Obrigado.